Pôr do sol Viu em mim toda essa cor Para a água azul Vi nascer aqui A luz do luar Vi navegar Receber o dom Nesse meu lugar Para regar o Ikea Caminhar, seguir a brisa Na imensidão do amor Esse é o dom da vida Revelação que eu dou Pôr do sol eu vi Refletir no rio Paraguaçu Reluziu em mim toda essa cor Para a água azul Viu em mim toda essa cor Viu em mim ela bird Pressure eleven Viu em mim toda essa cor Caminhar, seguir a brisa, na imensidão do amor Esse é o dom da vida, revelação que eu tô Chabadabadá, 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 eô Chabadabadá, 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 eô Me banhar no rio e compartilhar Como um em mil, todo esse lugar E por isso vim, homenagear Paraguaçu Me banhar no rio e compartilhar Como um em mil, todo esse lugar E por isso vim, homenagear Paraguaçu 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 Obrigado.